Música Bem, quem fez e aconteceu na Modernos Eternos, nessa edição, que foi lá no Clube dos Caçadores, são as minhas queridíssimas Liz de Jardim e Fernanda Sperger, elas têm um escritório de arquitetura, fazem e acontecem como aí, fazem bonito aí na paisagem urbana. Então vamos lá, então vamos lá, o titio para as sobrinhas, vamos lá, roda a VT! Música Meu nome é Lígia Jardim, eu sou arquiteta do escritório Jardim Sperger, eu e a Fernanda Sperger, minha sócia, fizemos o escritório do investidor na Mostra Modernos Eternos. Nós temos o patrocínio da Monte Verde Investimentos XP, por isso nós quisemos fazer o escritório de uma pessoa que investe não só no mercado financeiro, mas também em obras de arte e imóveis vintage. Meu nome é Fernanda Sperger, do escritório Jardim Sperger e Arquitetura, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do nosso ambiente aqui na Modernos Eternos. O conceito da Mostra é a mistura das peças antigas e modernas. Nós temos aqui no nosso espaço algumas peças vintage de designers importantes, como o Sérgio Rodrigues, a gente tem aqui a Mesilídio, que é da década de 60, em Jacarandá. Temos também as poltronas cubo de Jorge Zalzupim, que são da década de 70. A poltrona jangada de Jangelon, que é de 68. E também a estante componível de Jorge Zalzupim, em Jacarandá taqueado. O carrinho Zalzupim é um desenho de 68, mas foi reeditado pela Ethel, então é uma peça com design antigo, porém reeditada. Fazendo um contraponto, temos os móveis modernos, como o sofá em veludo azul, a estante cinza metálica e a cadeira Herman Miller. Entre as muitas obras de arte, nós destacamos o trabalho excepcional de Marcelo Solar e também as peças da Rivani Nelschwander. A Rivani é uma artista mineira, que hoje em dia é considerada uma das maiores artistas do Brasil e até do mundo. Outra peça que merece destaque é a luminária Nemo, de Le Corbusier. Música